Bom dia! Eu estava jogando aqui sozinho, eu contra eu mesmo. E pretendo mostrar para vocês. Olha, é o William. Quando pintou o fricote. E vamos mostrar aqui então um checkmate. Esse aqui é o suporte no qual eu coloco o smartphone. Essa partida estava jogando sozinho. Ou seja, é isso, eu contra eu mesmo. Vamos lá, vamos parar um pouquinho. Continuando? Continuando. Vamos lá. Eu joguei, joguei, joguei sozinho. E chegou num ponto aqui que é a vez da Branca jogar. Eu estou preparado aqui com um checkmate. A rainha vem aqui por causa desse bispo aqui. O que eu faço? Tenho que livrar o caminho. O pião anda para frente. Vou perder esse pião, praticamente de graça. Mas eu vou abrir o caminho. Jogue o pião para frente. Abrir o caminho. É a preta que vai jogar. Ela pode vir com esse pião ou com o bispo. Não importa com qual ela vá. Bispo não porque perde para esse pião. Então é esse pião que... O bispo não vai. Porque esse pião pegaria o bispo preto. Então o adversário das pedras pretas resolve jogar esse pião. É a branca que joga. A rainha vai entrar aqui colada com o rei. Sem risco nenhum. A rainha foi lá. Colada ao rei. Ela está protegida por esse bispo de casa branca. Então isto é um checkmate. Isto é um checkmate. Nós vamos fazer um próximo. Pessoal. Mexi algumas pedras aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu quero mostrar jogadas. Para quem está iniciando mesmo. Agora me lembro quem. Ah, eu tinha um pião branco aqui. Eu tinha assim, um pião branco. Era a vez da preta jogar. Ela veio aqui e pegou o pião branco. Olha que interessante. Tá, tá assim. A minha rainha está lá. A rainha anda quantas casas quer na vertical e também na horizontal. Eu vou jogar ela nesse cantinho. Jogar ela nesse cantinho. E dou um check. Para vir depois pegar esse pião. Não sou bobo. Isso é um check. Ele vai tirar o rei. Tirou o rei e ameaçou minha rainha aqui. Rainha branca com a rainha preta. Aqui, ó. Ameaçou. Mas eu posso conseguir aquilo que eu tinha pensado. Olha. Aqui. Rainha branca pega esse pião. É a vez da preta jogar. Olha que covardia. É. O meu rei não tomou nem um check. Então, eu posso fazer o rock. É um movimento que tem o rock pequeno. Esse aqui é o rock pequeno. É a única hora que você mexe duas pedras ao mesmo tempo. Você cola a sua torre no seu rei. E pula a torre. Isso chama rock. Rock pequeno. Porque aqui seria o rock grande. Espera um pouco. Mas eu peguei o pião. Talvez não fosse a vez da branca jogar. Vamos desfazer. Eu peguei o pião. Quem joga é a preta. A rainha. Vai jogar aqui. Pensando em proteger essa torre. A torre é uma bela jogada da pedra preta. Agora eu vou fazer o rock. Cola a torre no rei. E pula. Como eu disse. É o único momento que são mexidas duas peças de uma mesma cor aqui. No caso a branca. Não, William. Olha, jamais isso aqui. Jamais. Porque o rei está em cheque. O rei nunca pode entrar em uma casa atacada pelo adversário. Nunca ele pode ir naquela casa atacada por uma das peças do adversário. Porque ele vai para cheque. Isso aqui não pode. Desfazendo o volto. Qual foi a ordem? É só na ordem certa. Aqui. Não podia. Não pode. E... E branca joga. Aqui está feio, viu? Pois aqui está feio. Como a rainha pode vir proteger? Minha rainha entrar aqui não, porque tem a torre dele. Ai, ai, ai. Eu vou dar a cheque de graça aqui, ó. Cheque. Está certo? Tá. Cheque. Nenhuma peça entra na frente. O rei tem que se mexer. O rei vai para trás. Ou vem para cá. Ah, para cá. Que também libera essa torre no... Numas próximas jogadas. Saiu de cheque. Vamos... Puxa vida. Coisa está feia para a branca. Vamos... O rei saiu de cheque. O que essa... Ah, tá. Olha que beleza. Vai pegar esse bispo e dar outro cheque. 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 E pegou o bispo de graça. O rei... Ele pode ir para trás. Digamos que ele venha aqui. O rei tem que sair de cheque. O rei tem que sair de cheque. A qualquer momento. Para trás o rei não vai. Para frente ele não pode. Ele vem para cá. Um... A rainha... Eu vou parar um pouco Para não ficar um vídeo comprido Fazer algumas jogadas E depois eu mostro Mais assim, para mostrar cheque mate Vamos ver mais um pouquinho do jogo É hora da preta jogar Ela vai dar um cheque No rei branco Aqui, ó Isso é um cheque O rei vai sair daqui O rei vem para cá Não, para frente ele não pode Tem uma torre que anda também na horizontal Para frente o rei não pode Para frente o rei não pode Para frente casa nenhuma ele pode Para cá ele pode Para cá ele pode Vamos pensar Pessoal A gente que estava aqui Essa torre que estava aqui Já com intenções de seguir Pode vir aqui Fica cara a cara com o rei branco Que pegaria qualquer uma delas Ele anda uma casa só para frente Para o lado, para qualquer lugar Mas jamais ele pode pegar uma dessas torres Porque uma torre protege a outra Ele não pode pegar Nunca pode entrar em cheque É muita ousadia Preto jogou aqui Eu tinha mexido o cavalo Daqui de trás para cá Agora vamos jogar o cavalo Então Fazendo o L E dando um cheque no rei Cheque O rei tem que sair de cheque Ele vai Para trás pode Para cá pode O rei tem que sair Do cheque do cavalo Ele vem ameaçar o cavalo Ele vem ameaçar o cavalo O rei tem que sair daí E genuamente ele vai aqui Tá O cavalo vai dar outro cheque Faz um L aqui É cheque por causa desse outro L Cheque No rei Cheque no rei preto Cheque no rei preto Se ele vier aqui Para ameaçar o cavalo Ele pode Cheque Ele vem aqui É a vez do preto jogar Ele vem aqui Para ameaçar o cavalo O rei tem que sair desse cheque Vai para o fundo Ele não vai aqui Porque a rainha se vier aqui Dá outro cheque Ele vai aqui Lá não pode Porque é cheque Rei saiu do cheque Rei preto saiu do cheque Aqui Aqui está cercado A rainha vai sair daqui Para ficar de olho no rei O cavalo não está ameaçado Vem aqui a rainha branca Que anda em diagonal Em qualquer casa Vai ameaçar o rei Uma próxima jogada Preta joga Se essa torre descer De cheque tem essa torre E a rainha não vem Porque vai perder a rainha É a vez da preta jogar Vai tentar abrir uma passagem Para a rainha Cavalo sai da frente E dá cheque Cavalo sai da frente Aqui E vai deixar a rainha Dando um cheque Cavalo sai da frente Mas é bom que ele caia Numa casa muito importante Para depois Ele sai da cheque É onde ele pode cair Para fazer ataque Vai ser aqui Ele vem para cá E livra Então é cheque Cavalo não está em perigo aí Cheque Cheque Rei tem que sair Ele vem para o cantinho Com muito medo Ou aqui Aqui depois ele tem opções E Cantinho Ele vem para a frente E vai para o cantinho Talvez uma besteira Rainha lá sozinha Não Cavalo dá outro cheque Não Olha Vou pegar um peão Com o cavalo Com o cavalo E ameaço a rainha É Peguei um peão Ameaçando a rainha Porque o cavalo Faz um L Preta tem que jogar Está ameaçada Não pega o cavalo Ameaçou a rainha Ela tem que sair daí Ela cola para ameaçar o Cavalo Vou dar um cheque aqui No rei E Proteger o cavalo Cheque No rei Se ela pegar o cavalo Ela Perde Cheque Só tem um jeito Ir para a frente Aqui pode ficar preso Resolve vir aqui Branca joga Tira o cavalo daí Tira o cavalo daí Está ameaçado Se jogar aqui Rainha não faz nada Cavalo faz L Ou Ou L aqui Ou L aqui Vamos para um L aqui Preta joga Cavalo em perigo Cavalo branco em perigo Por causa da rainha Não Porque a minha rainha Está protegendo O cavalo Agora O bicho vai pegar Essa rainha Essa rainha vai Vim aqui E se preparar Para alguma coisa Muito Forte Ela está preparada Ela jogou aqui Com muita intenção Olha isso Rainha e duas torres Pretas Atacando o rei branco Só resta agora A branca Talvez até por desespero Porque a coisa está feia Fica dando cheque Não Essa torre Pega a rainha de graça Não soltei a pedra Volto Onde é cheque Aonde É cheque Cavalo dá cheque Aqui Ele vai dar cheque Sem perigo Cheque Ele deu cheque Ele deu cheque Rei Vem para frente Para ameaçar Cavalo A coisa está feia Aqui Cheque O que o rei faz Para frente Aqui não tem como vir Pode vir aqui E ameaçar Cavalo Ele vem aqui Ameaça Cavalo Você protege Aqui Pode dar um cheque Aqui Mas perde o cavalo Protege o cavalo Com a rainha Rainha protegendo o cavalo Protegendo Torreio preto Rainha Vem e protege o cavalo Agora O bicho pega aqui Isso aqui vai ser um cheque E olha Olha Cheque Pedra preta dando cheque No rei branco Isso é um cheque E essa torre tem duas proteções Proteção da Rainha Que protege a torre Essa torre também protege É um cheque Mas acho que não é mate ainda Ai 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 É um cheque O rei tem que sair O rei tem que sair Pra cá Cheque por essa torre Pegar uma delas Não pode Não, não Tem rainha ai Que protege as torres E torres Aqui não pode Não pode Não pode Então o rei Vem pra cá Saiu desse cheque Saiu Agora a rainha Vem aqui É O rei Sai É Rainha vem aqui E dá um cheque Esse é outro Cheque mate Isso é o cheque mate Minha gente Nesse jogo Fantástico Fabuloso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau